Curta a página e divulgue seu canal na The Hunter Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support Alugue jogos de PS4 super barato Link aqui embaixo na descrição Fala faraós, tudo beleza com vocês? Que é o Gamecelador aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal Bora lá, Justus 2, comentando o torneio Deoxy, Blue Beetle vs One B, The Flash Gold Lord Ok? Antes de mais nada pessoal, eu queria sugerir que vocês descem Porque a tela, clica no botão de inscrever-se Pra não perder as novidades do canal Clique no sininho e o Rony B já tá quebrando já no combo aí do Flash Ué, deu backdash? Não entendi não, tudo bem E antes de mais nada, eu queria também pedir o like pessoal Porque o YouTube tá muito rígido Ele não vai mandar meus vídeos pra vocês se você não sinalizar que gosta deles Então já dá o like no vídeo pra me ajudar na produção Demais como esse vídeo aqui do Injustice Porque dá muito trabalho pra fazer Bom, vamos pra luta então Só na minha introdução aí O Deoxy já passou o caminhão E ok, vamos se concentrar na luta então Ok, ativou a Speed Force Entrou o Overhead Não converteu Entrou o Low Vai vir Full Combo Vai vir Full Combo Não, não deu Full Combo Preferiu fazer Setup Nossa, Sock and Punch ali na hora, véi Tem isso, Sock and Punch É ótimo Ok, daí andando um pouco Farmando um pouco de barro O Rony B Defendeu muito bem o Overhead ali do Blue Beetle Overhead D2 Com conversão de combo Com vantagem de posicionamento Entrou o Overhead ali com a Armor Full Combo Forçando o Clash do Deoxy Vamos ver Três barras Duas Rony B Não gastou as dele Eu concordo Ele não gastar Novamente entrou ali o Sock Overhead Nossa, dropou o Combo ali D2 de 6 frames Nunca vou entender isso Conversão de Combo Conversão de Combo Nossa Não fez nada ali Beleza Entrou o Low ali com Full Combo Full Combo Não Full Combo Preferiu o Setup Quase com o D2 Pegou ali no Interactive Mas entrou o Low ali E Rony B 1 a 0 Ok, Game 2 Dioxy zoneando Mano, muito foda Rony B passou por debaixo Do Projétil E ainda deu Grab Muito top Flash é muito, muito da hora Caralho Dioxy dando uma zoneada Rony B vindo na Usando a Speed Force Overhead Safe Vantagem Vantagem de frame Do Dioxy Entrou o O Punch ali Ativou a Speed Force Entrou o Overhead Nossa Não converteu Não converteu Mas deu o Cross ali Muito bem jogado Pelo Rony B Que vai fazer aí Uma conversão aí De Full Combo Não entendi o que ele tentou fazer ali Mas entrou o Low E fechou aí Uma grande vantagem de Life E fechou aí Rony B 1 a 0 D2 Entrou novamente o Low O Dioxy está tomando todos os Lows Tá parecendo eu Rony B está fazendo Uma jogada bacana com o Flash Que ele em vez de tentar fazer Fazendo as conversões Ele está tentando dar Cross Muito inteligente Usou Interactive ali Acabou que o Dioxy permaneceu no chão E não funcionou Overhead Muito bem Muito bem defendido ali O Overhead Low Do Biddle Mas não puniu O Clash Ball Ok Pressão Pressão do Dioxy Agora vai machucar Se não dropar Vai machucar Vai matar Nossa Não matou ainda 355 Sem Barra Muito bom Finalmente defendeu Um Low ali Não puniu aí O Noia Do Dioxy Tomou o Noia 2 E finalizou aí Tipo a damage deu Ambos os jogadores Têm as 4 Barras O Flony B tentou usar Speed Force ali Mas tomou D2 Excelente Jump 1 E ia na conversão aí Ia machucar bastante O Dioxy foi forçado A usar o Clash 4 Barras De ambos os jogadores WTF Primeira vez que eu vejo isso Na história do Injustice Eu não recomendo usar 4 Barras No Clash Cara Se essa situação Tiver muito Muito crítica Mas tudo bem Conseguiu o Jump E o Roney B Que tá levando aí 2x0 Contra o Dioxy O Dioxy Ele não tá conseguindo Fazer pressão O Blue Beetle É Misura azul Sei lá o nome dele Blue Beetle Ele é um char de pressão E O Dioxy Não tá conseguindo Impor a pressão dele O Flash também É um char de pressão Com 50x50 E o Roney B Tá conseguindo Impor Tá entrando Todos os Lows E entrou aí Vai fazer convenção E fez o Restand Fez o Restand Muito legal aí E vai machucar mano Já tirou mais da metade da vida aí Entrou novamente o Low E vai matar Se o Roney B Não dropou Matou Muito bem jogado Pelo Roney B Quando ele fez o Restand E aí é Match Point Para o Roney B Vamos ver aí Ok Entrou ali o Overhead Conversão aí Com vantagem de posicionamento Muito bem jogado Pelo Dioxy Vamos ver se ele consegue Voltar aí O char dele é muito forte O Blue Beetle Depois do patch Ele tá muito bom Então quem quiser Queria jogar com o Blue Beetle Aproveita Porque ele tá muito bom Depois do patch Conversão aí De full combo Nossa De fazer um setup Ele com o overhead O Dioxy permaneceu no chão Entrou novamente o Low E forçou o Clash aí Do Dioxy Cara Que tá numa situação Muito complicada Ele precisa fazer alguma coisa Usou um Interactive ali Ok Os dois jogadores se respeitando Entrou um Um D1 ali Não Não puniu O golpe ali O Dioxy O Rony B Não puniu novamente Lembrando que o overhead É safe Mas quando ele usa o Low Não é Dá pra punir O Flash puni Unvocou aí Speed Force Fez o push block ali O Dioxy Muito bem jogado Entrou o overhead ali Overhead Nossa D2 Quando o Blue Beetle Tá voando Que lindo Conversão de full combo Com setup Tentou mais um cross ali Dessa vez o Dioxy Defendeu Muito bem defendido Vai entrar aí O Rony B Já tá virando aí Se entrar qualquer combo Do Flash Ganhou novamente o Low Pra fechar Gente é isso Muito obrigado Pra quem assistiu Quem puder Dá o like Beleza E Valeu Volt te Tentou mais um cross ali Legenda Adriana Zanotto